A importância do selo suíno paulista é fundamental para a manutenção da suíno cultura paulista, tanto no mercado interno como no mercado externo. A certificação de mais uma granja traz um benefício enorme para toda a cadeia produtiva da carne suína do estado de São Paulo. O lançamento do consórcio, que representa 38 mil matrizes hoje no estado de São Paulo, também é mais um instrumento para o fortalecimento da cadeia. E, por último, a assinatura de três novas granjas que vão se adentrar ao selo suíno paulista dentro da certificação, através da certificadora auditora da WQS.